É, eu quero que o carro não tenha que fazer um pit stop aqui na Revisa Car, soluções automotivas. Estou aqui com essa rapaziada aí, ó, equipe de apoio, aqui com a Ana, com o Fernando. Bom dia, Aninha. Bom dia, bom dia a todos os clientes. Bom dia, Fernando. Bom dia, Guzão. Estamos aí, né? Estamos aí juntos, né, rapaziada. Tudo jóia aí? Tudo certo. O pessoal te esperando, o pessoal chega aí, dá tempo ainda, né? Dá, tranquilo. Estamos juntos aí. Estamos juntos, isso aí, rapaziada, que eu gosto bastante dessa agulizada. Equipe de apoio é grande, que é forte, né? São tudo fortes, né? Com certeza, com certeza. São fortes, são fortes em todos os sentidos, né? Fortes em conhecimento, fortes em parceria, fortes na amizade, em atendimento especial aos nossos clientes. Então, esse é o espírito da Revisa Car, né, Gustavo? Muitos clientes passaram por aqui, muitos clientes ainda virão, que eu tenho certeza, que em 2015, gente, se preparar, porque a rapaziada vai voltar das férias aí, né, Fernandão? Vai ser a correria, né? Com certeza, Gustavo. A gente lembra que a gente vai estar aqui presente também em alguns dias desses feriados, né? Ainda dá tempo de fazer as revisões periódicas, caso precise, as revisões para poder viajar. Mas o guincho vai estar operando 24 horas no mesmo sistema. Isso não para, né? Eu também quero agradecer em nome dos nossos funcionários, dos nossos fornecedores, dos nossos clientes. A gente quer agradecer todo mundo, porque a Revisa Car é uma grande família. É uma parceria, a gente tem quem nos ajuda na parte lataria e pintura, tem a parte de som, tem a parte de película. Então, a gente tem vários parceiros. Então, a gente quer agradecer, porque a Revisa Car não é nada sem todos eles e, principalmente, todos os nossos clientes. Então, eu quero agradecer, mandar um excelente ano novo, cheio de paz, de bastante saúde e bastante trabalho e sucesso para todo mundo, que é isso que nós aqui também queremos. E a gente tem o sorteio hoje. Bom dia, Gustavo. E, principalmente, a você, que é do Car na TV. Obrigado, mas vocês já são minha família. E um grande parceiro, que a empresa, claro, ela tem uma gama de clientela e muitos clientes novos estão vindo através do teu programa. Eu sei disso, eu tenho emoção com vocês, isso é demais, né? Vamos mexer caixinha? O que nós vamos soltear para o pessoal? Vamos relembrar eles? Isso, entre novembro e dezembro, os clientes que passaram aqui, além de realizarem seu serviço, ganharam um brinde e preencheram um cupom para ganhar uma cesta de Natal e R$200,00 em serviços. O ganhador, então, eu vou estar entrando em contato, vou ligar para ele. Vou chamar o nosso filho mais velho aqui, né? O Luiz, né? Nosso bebezão aqui da Revisa, que ela vai jogar aqui e tu vai pegar um bilhete. Vamos ver quem que tu vai ser o sorteado. Atenção, vamos lá. Foi! Vai lá, pega um, pega um. Aí, ó, vamos ver o grande Luiz, aí. Vamos ver, vamos ver. Nosso amigão, Seu Zanelli. Seu Zanelli é um cliente nosso que mora na beira-mar. É cliente do Fernando há muitos anos e a gente fica muito feliz de estar presenteando ele. O pessoal tá vendo aqui, ó. Tá aqui o homem aqui, ó. Seu Zanelli, parabéns em todo, também o nome da equipe, Quero Carro na TV. Hoje eu quero fechar com uma dica do Fernando para você que tá na estrada, você que tá voltando, você que tá indo. Pessoal, várias dicas rapidinho, né? Correia dentada, pessoal. Quilometragem, vencendo, troquem. Qualquer ruidozinho, passem aqui na Revisa K. A pastilha pode estar chegando no freio, volto sempre a lembrar. E a última, rapidinho, bem rapidinho, bem simples, é a palheta, né? Que agora as chuvas de verão são rápidas e a gente só vai sentir falta dela na hora que cai aqui os temporais perigosos. Então, assim, palhetinho em dia. Vai na telefone pessoal começar a ligar pra gente, hein? 88-21-8566, 88-29-0408 e no 30-34-0037. 24 horas os três telefones, quando não tá direto no celular, tá no SIGAMI da loja, então é só ligar. É isso que eu digo, Revisa K, soluções automotivas, corre pra cá. 25 horas os três telefones, corre pra cá.